Agora também vou com a origem letal, esta luta é capaz de ser boa, acho que não há nada que limitaria muito É só ter cuidado com o lutar ao voar e com o assalto vigoroso com a cura dela, portanto ela vai estar praticamente sempre não bloqueável Mas vamos ver como é corre Era para eu lutar ao voar Ok Ok Vamos lá Consegui por causa da distância do especial Nice Só que não ia conseguir Ok Uma coretanta Bolas Não foi sem levar nenhum golpe Mas o insuperável salvou-nos Até mais um bocadinho O expecto de evolução está a começar a chegar que eu estou a ver o ganho poder dela a aumentar Até mais um bocadinho Ok Ahhhh Dammit Vamos fazer com quem? Vamos fazer com magia Vamos fazer com magia Está bem bem Metei ali um erro pelo meio E depois com o aumento todo do ataque Faz a duas peças De evolução Eu vi essa perninha Angela Agora eu é que vou com a perninha Espero mais um bocadinho Espero mais um bocadinho Agora eu é que vou com a perninha Tum Tum Ah Ficaste tu com isso o Bravo O que é que tem mente? O Bravo devia ser meu Pronto assim afasta Tem que dar tempo Nice Terminamos a luta Um bom desafio Este eu gostei Gostei do desafio Tem que ajudá-te Peloadil